Música Posso me sentar aqui, por favor? Moça, posso me sentar aqui, por favor? Oi, hein? A senhora estava dormindo e não me escutou. Mas isso não te dá o direito de me trocar? Eu não te conheço, mas você não me conhece. Me desculpe, eu só queria saber se você pode pegar as suas coisas e me deixar sentar. Não há cuidado com o meu amor. Não tem não, estão todos lotados. Olha, eu não preciso te dar satisfação. Mas eu comprei duas passagens. Uma pra mim e outra pra minhas coisas. Então se eu paguei por essas duas poltronas, eu não tenho obrigação de deixar você sentar. Moça, eu agradeceria muito se você me deixasse sentar. Não quero problema, eu só quero sentar. Eu também não pego problema. Só pego, você me deixa em paz. Nossa, moça, deixa de ser insensível. Eu não estava vendo que ela está grávida. Ela precisa se sentar. Você está tão incomodada, por que você não dá o seu lugar pra ela? Ah, mas não tem problema, eu dou o meu lugar sim. Não, moça, senhora, não tem necessidade. A senhora não está em condições. Não posso deixar você ficar desse jeito? Que o ônibus tocar, ele frear, você vai acabar caindo e vai prejudicar o seu bebê. Sabe a tipo a excluia da loja e da terra? Olha, você não seja grosseira comigo. Eu não estou sendo grosseira, eu só estou te colocando no teu lugar. Se você continuar assim, o pior é a minha. Olha você, não se atreva. Pelo amor de Deus, não briguem por minha causa. Não. O ônibus já vai sair. Não, não, manda ele parar. Motorista, vem pra cá. Para, para, para. Olha, louca. Viu o que você fez? O que aconteceu aqui? Aconteceu. Essa moça aqui da frente não quis ceder. A poltrona é pra essa moça que está grávida. O que aconteceu? Você freou lá na frente e ela acabou caindo. Mas acontece, motorista, que eu comprei duas passagens. Uma pra mim e outra pra minhas coisas. Porque esse ponto do ônibus sempre rola. Ah, tá. Se ela comprou duas poltronas, ela tem o direito de usar. Até que enfim alguém é sensato em isso. Gente, chega. Vocês não estão vendo calça presa da Lúcia. Ai, eu já não quero ver isso. Eu preciso da colaboração de todos pra ajudar ela. A senhora é médica? Ainda não, mas eu estou no meu primeiro semestre de medicina. Mota, por favor. Liga pra esse número aqui, é o do meu namorado. Fala pra ele o que está acontecendo. Não precisa esquecer, mas você calma e repita muito comigo. Oi. Aqui é a Alzira. Eu sou passageira aqui do antes que a sua namorada está. Olha, não dá pra explicar muito. Ela está tendo um neném aqui no ônibus. É pra você vir rápido pra cá. Não, não, não. Não deu tempo pra gente chegar no hospital. O hospital daqui é muito longe. Até a gente chegar lá, não vai dar tempo. Isso, a gente está esperando. Venha logo que não vai dar tempo. Opa, onde é que você pensa que vai? Eu sou o pai da criança que nasceu agora. Do seu pai? Sou eu. Palmas pro papai. Oi, amor. Você está bem? Está bem. Olha só. E essa é a senhora que nos ajudou a entrar em contato com você. Muito obrigado. Eu vou ser eternamente grato a você. Eu acho que eu conheço você. Acho que não. Conheço sim. Há uns 15 dias atrás, a gente se encontrou em outro ônibus. Eu acabei caindo do ônibus e é por isso que eu estou de muleta. Eu acabei machucando o meu quadril. Fabio, como você teve coragem de fazer isso com ela? Me desculpa, moça. Eu peço mil perdoens. Como é que eu posso te retribuir por isso? Tudo bem. Eu já estou me recuperando bem. Ah, falando nisso... Isso é seu. É, mas como que estava contigo? A gente estava lá na fila, para subir aqui no ônibus. E essa mocinha aí da frente, pegou da sua bolsa e colocou na dela. Eu peguei da bolsa dessa mocinha aqui da frente. Para devolver para a verdadeira dona. Vem embora! Vai, vai. Você vai tarde. Eu vou dar um conselho para todos. A gente tem que fazer o bem sem olhar para quem. Porque a gente não sabe se um dia a gente também vai precisar dessa ajuda. Porque mais cedo ou mais tarde, a recompensa sempre. Ele vai ter um vídeo-estado. E eu venho cáоды. Vamos lá.